Santo, santo, santo Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor E mostra quem tu és e enche o meu, oh Deus Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor E mostra quem Tu és E enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Digno dessa canção, só Tu és, Senhor Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Oh, eu sou Teu Oh, Tu és Santo, Deus Santo, és incomparável És inigalável Abre os meus olhos, Senhor E mostra quem Tu és E enche o meu coração Santo, és incomparável És inigalável Abre os meus olhos, Senhor E mostra quem Tu és E enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo E enche o meu coração E enche o meu coração Eu vou construir Minha vida enche o meu coração E enche o meu coração E enche o meu coração E enche o meu coração Amém Não vou ser abalado Eu vou construir Minha vida enche o meu coração Tu és meu final e o meu coração Eu vou construir Eu vou construir Somente em Ti Eu Sente, sempre, sempre Sente, sempre, sempre Sente, sempre, sempre Eu vou construir Minha vida enche o meu coração E enche o meu coração Eu vou construir Confia, somente em Ti Não vou ser abalada Eu vou construir Somente em Ti Jesus Eu vou construir Somente em Ti Somente em Ti Somente em Ti Não vou ser abalada Sente, sempre, sempre És incomparável És inigualável Abre os Teus olhos Mostra a luz Mostra quem Tu és E enche o meu coração O amor O amor O amor Que faz curar Santo, santo, santo Santo, santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos E mostra o meu coração E mostra o que Tu és